Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulce Neia Barros e eu estou aqui mais uma vez para trazer um prato especial para você substituir no seu jantar. É uma receita simples, fácil, super saudável para você que quer emagrecer. Então você pode substituir sem medo, que com certeza você vai gostar e também tem um excelente resultado. É claro que nós não trazemos receitas milagrosas, né? Eu sempre estou trazendo dicas de emagrecimento, mas eu sempre falo também que é necessário beber bastante água, é necessário fazer exercícios, fazer uma caminhada. Então tudo isso vai potencializar no seu resultado. Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante e ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro das novidades, assim como essa receita que eu estou trazendo hoje. Então se você quer sempre receber novidades como essa de emagrecimento, ative o sininho, tá bom? Que com certeza eu vou trazer muito mais. E para você que quer emagrecer, fica até o final desse vídeo que eu também tenho uma dica para você. Agora pegue caneta e papel e anota aí. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer abobrinhas grelhadas, tá? Sem contar que é uma delícia e também uma excelente dica para você que está querendo perder peso. Então o que nós vamos precisar para preparar essa receita? Nós vamos precisar de um ovo, sal, pimenta do reino e páprica a gosto, 4 colheres de iogurte natural e meia colher de bicarbonato de sódio e 4 colheres de farinha de aveia. Então esses são os ingredientes. E também uma abobrinha. Vocês vão pegar a abobrinha, vão cortar ela em rodelas, tá bom? E depois de ter feito isso, vocês deixam na tigela. E como que nós vamos preparar essa receita? Então vocês vão colocar o ovo na tigela, vão pegar o fuê, vão bater esse ovo e vocês vão acrescentar o sal, pimenta do reino, páprica. Se de repente vocês quiserem colocar outro tempero que vocês gostem, podem acrescentar também porque cada pessoa tem um paladar para tempero. Eu gosto muito de coisa temperada. Sempre coloco bastante tempero. Então fica aí a sugestão para vocês. E vocês vão acrescentar os demais ingredientes e vão mexer com o fuê, tá bom? Depois de ter feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma frigideira antiaderente, vão untar ela com óleo de coco, vão ligar o fogo baixo, tá? E depois vocês vão passar a abobrinha que vocês cortaram em rodelas e vão passar na misturinha. Depois que vocês passarem naquela misturinha que está na tigela, vocês vão assar ela, grelhar na frigideira, tá? Aí vocês vão grelhar de um lado. Quando estiver bem douradinho, vocês virem o outro lado e grelhem o outro lado. Dependendo da abobrinha, vai render aí 16 porções de abobrinhas, mais ou menos. Vai depender do tamanho da abobrinha. E você vai poder fazer aquele jantar maravilhoso e saudável também para você que está querendo emagrecer, tá? E para você que já fez de tudo, não sabe mais o que fazer, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa assistir esse vídeo e transformar a sua vida, assim como milhares de pessoas têm transformado de vida através de uma alimentação saudável. E uma das alimentações saudáveis é essa, né? Essa dica que eu estou trazendo hoje de abobrinha grelhada, tá? E eu tenho certeza que você vai curtir, vai gostar. E se de repente você tiver alguma receitinha, né? Que você está conseguindo emagrecer, está tendo um bom resultado, quer compartilhar conosco a sua receita, Então pode trazer, né? Que para nós será um enorme prazer também poder compartilhar com os nossos amigos. Com certeza eu vou trazer mais dicas como essa, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!